Alô, meus queridos fãs, gostaria de agradecer todo o carinho que vocês têm me dado, me proporcionado, todos os elogios, eu nunca recebi tanto carinho em toda a minha vida, tanto elogio, verdadeiramente, tudo que vocês estão fazendo, eu não tenho nem como agradecer, verdadeiramente, eu fico bobo até, é muito carinho de todos vocês, sem exceção. Então, gostaria de pedir desculpas também por não conseguir responder de imediato todos os pedidos, minha vida é muito atribulada, tenho muito trabalho, por exemplo, venho agora para casa rapidamente para tomar um banho, para poder depois voltar para o estúdio, eu estou nessa loucura, então me desculpem, todos vocês, de um modo geral, que estão me pedindo, porque eu não consigo responder de imediato, não é porque eu não queira, é porque realmente não dá, então me desculpem. Outra coisa, eu gostaria de fazer um comentário aqui, verdadeiramente, sobre filme dublado, filme não dublado, seriados, séries, desenhos animados, documentários, longas, metragens, enfim, de um modo geral. Quem não gosta de filme dublado, não assista, não tem problema, quem gosta de filme dublado, assista, ninguém vai brigar, ninguém vai achar ruim, porque minha voz não combina, ou porque realmente não tem nada a ver, perde o brilho, fica ruim, não tem problema, a gente está aqui, não está aqui para agradar, a gente tem um trabalho que a gente faz, que é realmente voltado para quem realmente gosta de dublagem, e quem precisa de dublagem, que é a grande maioria da população. Quem não gosta, quem realmente quer ouvir no original, tem que ouvir o original. Quem gosta de ouvir os dois, veja os dois. Não vamos brincar, não vamos, aliás, brigar por isso. Eu, por exemplo, gosto de branco, e você gosta de preto, não tem problema, são escolhas. Vamos nos respeitar, vamos ser gentis, vamos ser generosos, afinal esse mundo está precisando de carinho, de amor, de vida, e nós não temos isso. Então, tudo que eu estou recebendo de vocês neste momento é uma verdadeira bênção. Eu não imaginava chegar neste momento da minha vida, verdadeiramente, não imaginava no momento da minha carreira, então eu estou muito feliz. Então é isso, eu agradeço, peço desculpas, e vamos todos continuar curtindo essa página, essa minha página, página de todos vocês que estão aí curtindo, e eu estou muito feliz por estar participando, acompanhando, e é uma felicidade muito grande, é um reconhecimento muito grande de todos vocês, eu só tenho uma coisa a dizer, em fevereiro, em fevereiro, eu vou estar de volta, ela vai estar de volta, então não brinquem comigo, jamais! É uma brincadeira, tá? Eu sou maluco. Agora eu vou desligar, tá, gente? Um beijo, um abraço pra vocês. Desliga, telefone louco!